Clean Girl, bora falar dessa moda no vídeo de hoje? Que que é isso, Raíza? Que invenção é essa agora? Clean Girl é o termo que tá sendo usado pra uma estética de moda mais voltada aí, digamos, pra aquela mulher que tá com a terapia e o skincare em dia. Parece assim que a pessoa acabou de sair do banho, você olha pra ela e pensa nossa, essa pessoa deve estar muito, muito cheirosa mesmo. É aquela sobrancelha que tá em dia sem ser micropigmentação, aquelas unhas que tão super bem acabadas, mas sem ter ido pro salão fazer algo espetacular. É aquela coisa bem minimalista que eu super me identifico. Eu sou Raíza Brito, se você não tá inscrita aqui no meu canal, já vai se inscrevendo, tá certo? E tem muita celebridade mudando de estilo aí pra essa vibe mais Clean Girl. E tem muita gente também falando, né? Ai, o pessoal tava jogado aí nos tratamentos estéticos, naquela coisa de harmonização facial, aquela pegada muito colorida, muito estampada, muito montada. E agora a pessoa que era nesse estilo tá querendo voltar pra uma coisa super simples, super básica que é que tá acontecendo. Honestamente, eu acho que é bem normal essa mudança de estilo ao longo dos anos, tanto de acordo com o momento que a gente tá vivendo historicamente, que pede aí uma reflexão a respeito desse momento de pandemia que passou. Algumas pessoas vão se expressar de forma mais maximalista mesmo, querendo colocar muitos sentimentos pra fora, dentro de muitas cores, muitas estampas, e outras pessoas não. Elas vão estar mais reservadas e esse estilo acaba fazendo mais sentido. E na minha opinião, não tem problema nenhum se você tinha um estilo ontem e hoje, de repente, você decidiu mudar. Eu penso na moda muito como algo que vai aí de dentro pra fora. E a gente acaba mudando, se transformando mesmo ao longo da nossa vida. É um processo de amadurecimento, nós vamos priorizando outras coisas ao longo do tempo, então por que não mudar também a forma de se vestir? Não acho que a gente deve estar julgando ninguém por conta disso, não. Se antes você achava aí que era uma pessoa mais excêntrica e gostava de um tipo de roupa e agora você acha que tá num momento mais zen, mais calma, mais de descoberta consigo mesma, qual é o problema da gente ir pra essa estética mais limpa, né? Limpa no sentido, pessoal, não é que exista o sujo, é que é uma limpa de algo que não tem tantos detalhes assim. Agora, por favor, é uma moda que busca o natural, o confortável, mas passa longe do desleixo. Aqui a gente fala de dicas de moda elegante e sofisticada, então jamais eu iria incentivar você a ficar com roupas, com looks que te deixassem aí desleixada. Não é isso, tá bom? E se você se identifica com essa pegada aí, então vamos para as dicas bem práticas, como sempre, pra ver como que a gente entra nessa moda. A primeira delas é incluir mais peças de alfaiataria no teu guarda-roupa. Normalmente, essa Clean Girl, ela tem muitas peças básicas no armário, por exemplo, as t-shirts, as camisas, os tops que podem ir aí da academia, pra um look também que vai usar em outras ocasiões. Me agrada bastante essa funcionalidade desse guarda-roupa que tem peças mais básicas. Mas se a gente faz essa combinação da t-shirt, do top de academia, com roupas que também são muito, muito básicas, a gente acaba fugindo um pouco do visual que a gente gosta de passar aqui. E a Clean Girl, ela se preocupa com isso, então ela usa aquele truque das francesas, que eu já comentei em outros vídeos, da gente estar buscando aí algo mais inusitado. Então, se você tá com um top que é mais aí numa vibe de academia, né, que tem um tecido mais confortável, coloca uma calça de alfaiataria, coloca um blazer por cima, vai fazendo essa combinação mais inusitada, que vai ficar um look bem sofisticado, sem perder a naturalidade que a gente quer ter aqui. Segunda dica é incluir acessórios, mas poucos e bons. Sabe aquele cordão que é mais fininho, tô até usando um aqui, mas que ele tem uma qualidade, tem uma delicadeza, uma feminilidade. Aquele brinco menorzinho. E aqui, importante a gente frisar, que os acessórios, eles são dourados dentro dessa estética. Por que não prateados, Raíza? Porque os acessórios prata, eles costumam remeter mais ao universo mais masculino. Se a gente observar bem, historicamente, os homens costumavam usar mais essa cor prateada. Então, aqui, a gente tenta trazer essa feminilidade, usando acessórios bem delicados, puxando pra cor dourada. Incluir também aí, um óculos escuro. Aquele óculos escuro mais minimalista, que tenha uma pegada feminina também. Pode ser um óculos mais gatinho, pode ser um óculos maior, aquele óculos preto, bonito. Nada de óculos puxado aí, pra um modelo mais esportivo. Essa tendência que tá chegando agora, daqueles óculos menorzinhos, sabe? Não, a gente vai procurar aqui um óculos mais clássico, e que complemente esse visual aqui, de forma simples e muito delicada. Terceira dica, é a gente tá priorizando peças que não tenham estampas. Peças realmente que são mais lisas, de cores mais claras, cores mais neutras, que combinam facilmente entre si. A mulher que tem essa estética clean girl, ela gosta de usar a mesma peça numa academia, e conseguir usar em outra ocasião, tranquilamente. Ela gosta de ter essa t-shirt no seu armário, que combina com várias outras roupas. Eu acho que é por isso que eu me identifico tanto, com esse tipo de moda. Porque ela traz o clássico, mas ela traz também um conforto, e essa funcionalidade que eu tanto gosto, pro meu armário. Quando a gente fala de estampa, essa mulher, ela não tem no seu guarda-roupa, peças estampadas. No máximo, você vai encontrar aí, uma peça que tenha uma estampa mais clássica, como as listras, e aqui pode ser, inclusive, uma listra mais puxada pro branco com nude. Perceba que você não sai da proposta da estética, né? As estampas mais extravagantes, mais chamativas, elas vão ficar de fora, realmente. Tem muita mulher atualmente, que não tá mais curtindo tanta estampa, né? Me fala aqui nos comentários, se você é uma delas. Eu fiz um vídeo falando sobre estampas, aqui no canal, e notei um pouco desse movimento. Então, talvez vocês estejam pendendo aí, pra essa moda das clean girls, tá certo? Dica número 4, aquelas peças que tem um tecido com acabamento mais brilhoso, que tem um caimento ali no nosso corpo, como a seda, o cetim, pode ser um slip dress, pode ser uma saia midi de cetim. Essas peças, elas são bastante femininas, elas trazem um contorno pro nosso corpo, é como se ela trouxesse a sensação de sensualidade, sem vulgaridade. E isso é bem importante aqui, porque a gente tá falando de feminilidade, mas sem querer chamar muita atenção. É uma coisa bem mais discreta que a gente tá buscando por aqui. Esse tipo de peça vai ser mais delicada, vai trazer uma sofisticação pro teu armário, com certeza tem que estar presente, se você deseja aderir a essa moda. E a quinta e última dica, é você estar fugindo daquelas roupas que são apertadas demais. Então, por exemplo, a legging, ela não tá presente aqui nesse armário. Se ela marca muito o corpo, então a gente vai tá aí, caindo um pouco fora dessa peça. O ideal aqui é ter um modelo de roupa que ele não seja nem tão apertado, pra gente não estar desconfortável, nem tão folgado, pra gente não se sentir aí, indo pra um lado mais masculino. Por isso que a alfaiataria, ela acaba combinando tão bem, porque ela vai casar perfeitamente com essas outras peças, e ainda assim, vai tá trazendo ali um conforto, uma firmeza. E junto com esses outros itens que eu comentei aqui, né, esse acabamento, essa pessoa que tá com uma pele mais bem cuidada, tá com o cabelo alinhado, que tá com essas peças aí mais femininas, seja nos acessórios, seja num cetim, misturado com essa questão de peças mais básicas, tudo isso traz uma informação de moda muito minimalista. E assim, convenhamos, é isso que a Clean Girl é. A gente tem aí vários nomes, né, uma moda mais minimalista, uma moda chique sem esforço, que é uma tendência do verão 2023. E esse nome Clean Girl, ele surge aí do TikTok, das redes sociais, buscando frisar mais ainda desse conforto, sem perder feminilidade, sem perder sofisticação. Tem gente que acha que esse visual, ele é um pouco cansativo, ele é chato, monótono, mas eu acho que chato mesmo, seria se todo mundo usasse a mesma moda. Então eu acho bacana que esteja surgindo várias possibilidades pra gente. Então quem gosta de cores, vai puxando um pouco pra esse lado. Se você, assim como eu, gosta de uma coisa mais básica, mais limpa mesmo, usando aqui a palavra, é legal sim que a gente tenha vários estilos aí, passando na rua, que não esteja todo mundo vestido igual. Não tem como a gente avaliar qual moda é mais bonita que o outro. Na verdade, eu acho que a gente só sabe se uma moda. Foi bonito ou não quando passam aí uns 10, 15 anos e a gente olha pras fotos e diz, nossa, o que é que eu fiz usando essa roupa, né? Não usaria de novo de jeito nenhum. Mas sim, sem brincadeira. Não tem aquilo que é ah, isso é muito bonito, isso é muito feio. Tem aquilo que você se identifica mais, tem aquilo que faz parte de quem você é e daquilo que você quer expressar. Qual é a mensagem que você gostaria de passar? Mais que isso, qual é a forma de se vestir? Qual é a peça de roupa que você escolhe usar e que você se sente feliz quando usa, que você se sente bonita? É legal a gente conhecer todas essas estéticas que estão surgindo pra gente poder montar o nosso próprio estilo e escolher peças mais assertivas no nosso guarda-roupa. Agora me conta nos comentários o que é que você acha de tudo isso. Concorda comigo? Discorda? Vai falando aqui pra gente ter essa comunidade discutindo todas essas ideias. Espero que você tenha gostado e eu te espero no próximo vídeo. Beijão! Tchau! 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 Tchau!